Fala pessoal, Silveira aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões e hoje vou compartilhar com vocês 3 cartões de crédito que ainda continua aprovando muito, tá galera? em todo esse mês de agosto, então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês prints de alguns inscritos aqui do nosso canal que foram aprovados nesses cartões de crédito, tá? e fica comigo até o final desse vídeo que vou deixar uma dica bônus que também está aprovando bastante durante todo esse mês de agosto mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá? se isso for útil para você, se isso faz sentido para você, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? e se você não conhece nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito e contas digitais e agora sem enrolação, vem comigo conferir os prints desses inscritos que foram aprovados nesses cartões de crédito bom galera, e o primeiro cartão de crédito que está aprovando muito é o cartão Magazine Luiza emitido pelo Banco Itaú que te dá até 2% de cashback nas suas compras feitas na loja do Magazine Luiza, tá bom? lembrando que esse cartão, ele é emitido na bandeira Visa e também não cobra nenhuma taxa de anuidade e a cada 2 ou 3 meses que você comprar e pagar sua fatura em dia, você pode estar recebendo o aumento de limite inclusive muitos clientes estão recebendo o aumento de limite temporário no cartão de crédito do Magazine Luiza e também em outros cartões de crédito emitido pelo Banco Itaú se esse limite temporário for utilizado e for pago certinho, ele pode ficar fixo, né? somado ao limite que já tem no seu cartão de crédito então fica aí essa dica para você e aí na tela está a mensagem de um inscrito do nosso canal que foi aprovado no cartão de crédito Magazine Luiza após 7 meses de conta tá aí na tela demorou 7 meses para ser aprovado mas valeu a pena veio R$ 6.667,00 de limite no cartão de crédito então foi um limite inicial bem top, tá? bem legal e se você fizer o pagamento das 3 faturas em dias provavelmente você já pode obter um aumento de limite automático ou também você pode solicitar no aplicativo esse aumento de limite, ok? e o próximo cartão de crédito da nossa lista é o cartão de crédito do Mercado Pago é isso mesmo, galera por incrível que pareça o cartão de crédito do Mercado Pago voltou a ser liberado novamente para vários clientes, tá? esse cartão é emitido na bandeira Visa anuidade zero e você pode comprar em até 18 vezes sem juros alguns produtos no site do Mercado Livre e surpreendentemente ele voltou novamente a aprovar alguns clientes nesse mês de agosto como vocês veem aí na tela esse inscrito falou o seguinte me deram R$ 50,00 no Mercado Crédito fiz a portabilidade de salário e aumentou R$ 650,00 no Mercado Crédito e após 7 dias que caiu meu primeiro salário desse mês liberou R$ 2.300,00 de crédito normal façam portabilidade então esse cliente após fazer a portabilidade de salário para o Mercado Pago quando caiu o primeiro salário se passaram apenas 7 dias foi liberado para ele o limite do cartão de crédito com valor de R$ 2.300,00 como vocês podem ver aí na tela o print então foi um limite inicial bem legal liberado aí nesse cartão de crédito Mercado Pago e esse próximo inscrito aqui do nosso canal também conseguiu ser aprovado nesse mês de agosto no cartão de crédito do Mercado Pago com limite inicial de R$ 3.200,00 como vocês veem na mensagem ele fala o seguinte consegui com dois meses R$ 3.200,00 de crédito parabéns meu amigo um ótimo limite inicial também liberado no cartão de crédito Mercado Pago e por fim galera o nosso terceiro cartão de crédito que lá no início aprovou muita gente e ainda continua liberando a função crédito para vários clientes mas antes se você está gostando já deixa aqui abaixo seu like e aproveita para se inscrever no nosso canal de forma totalmente gratuita ative também o sino de notificações para não perder as próximas novidades que é liberada toda semana e aqui o nosso terceiro cartão de crédito é ele galera Palmeiras Pay emitido pela Perfisa que teve aí aprovação altíssima no mês passado vários clientes foram aprovados nesse cartão de crédito com limites iniciais razoáveis é um cartão muito legal um cartão de fácil aprovação e é emitido na bandeira ELO para quem não sabe a bandeira ELO é uma bandeira nacional e aceita em todos os estabelecimentos do Brasil então esse cartão continua assim com fácil taxa de aprovação inclusive está na tela para você mais inscrito do nosso canal que foi aprovado também nesse cartão de crédito nosso amigo Marco Vidal consegui de primeira limite de R$ 1.800 então foi um limite bem interessante inicial liberado aí para o nosso amigo Marco Vidal e lembrando que todos os links desses cartões vou deixar na descrição desse vídeo para você solicitar de forma simples e facilitada e agora galera o nosso cartão que é a dica bônus aqui desse vídeo é o cartão de crédito NEON emitido também na bandeira Visa com anuidade grátis diretamente pelo Banco Votorantim que está com alta taxa de aprovação após o vira crédito NEON ser liberado para vários clientes NEON também começou a aprovar várias pessoas que estavam aí com o cartão na gaveta há mais de anos sem fazer movimentação na conta sem menos saber onde estava o cartão antigo então após eles entrarem na conta se depararam com ótimos limites de crédito no cartão NEON inclusive muitos clientes após abrirem a conta NEON foram lá na opção crédito e solicitaram o cartão e foram surpreendidos com limites a partir de 500 reais na maioria receberam aí em torno de mil reais para cima então esse cartão também está com alta taxa de aprovação sem falar também do vira crédito onde você pode dobrar ou triplicar o seu limite através do investimento no vira crédito tá aí meus amigos para vocês esse foi o top 4 cartões de crédito desse mês de agosto aqui do nosso canal que no início do mês passado eu estava aprovando e ainda continua aprovando muito durante todo esse mês de agosto lembrando que todos os links desses cartões vão estar na descrição desse vídeo para você solicitar de forma totalmente gratuita e qualquer dúvida que você tiver deixa aqui nos comentários assim que possível estaria respondendo cada um de vocês e aproveita para fazer parte do nosso grupo de whatsapp de forma totalmente gratuita um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau